Aprender a fazer o lobo que queria mudar de corpo. Primeiro, vamos fazer o corpo. O corpo é como se fosse uma grande gota. Uma gota assim, olha. Uma gota aqui com a barriga. Depois, fazemos a cabeça. Assim, com o nariz muito comprido, até ali. A boca, com o dente malvado do lobo. Uns olhos muito grandes. Assim, olhar para cima. O que é que falta na cabeça? Falta as orelhas do lobo. São assim duas setinhas. E depois, um braço aqui muito grande. Um braço. Com a sua mão. Vamos fazer só assim, três dedos. Na outra mão. E a outra mão. Vem dali, está ali assim escondida. O que é que falta neste lobo? A sua enorme barriga. E faltam as pernas. O lobo tem umas pernas. E um enorme pés. Umas patas muito grandes. E o que é que ainda falta ao lobo? O que é que falta neste lobo, Laurinha? O nariz. O nariz. Com os seus bigodos. Com os seus bigodos. E o que é que ainda falta? Não sei. O que é que falta aqui atrás, no rabiosque? Ah, o rabinho. Falta a cauda. Uma grande cauda. O lobo da nossa história experimentou muitas cores. Mas queria ficar lobo. Não é? É. Tu vais pintar o teu lobo de cor? É. Eu não sei. Não sabes? Pronto. Eu vou pintar o meu lobo da cor dele. De cinzento. E agora quero ver os vossos lobos. E de que cor é que vão pintar os vossos lobos? Adeus. Até logo. Adeus. Até logo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti